Banca? Tá vendo? Você não tá vendo? Tá bom? Eu acho que assim, um palmo já dá. O que você acha? É que ficou ruim que ele me cortava. Onde que nós fazia mesmo? Aqui sim? Aqui sim. Quebrei o branco. E tem que plantar lá, sabe? Aqui ó. Você vai plantar lá, plantar ela com o seu zolinho dela, virando mais pra cima, tá? Você tem que fazer aqui o quarto. Mais ou menos aqui. Faz aqui, viu? Embaixo? Faz aqui e vai em cima, ó. O zolinho tá pra cima, isso. Tá. Deixa eu ver. É, o zolinho é esse com esse, viu? Aham. Aqui então, será? Aqui então, será? Aquelas outras vezes que eu plantei vindo aqui. Quando a patada não foi barra, né? O certo é cortar uma plantada aí, ali. É, o zolinho é esse com o meu. Tudo tranquilo pessoal, tudo bom com vocês? E tamo na lida, pessoal. Preparando aqui, ó. O rama da mandioca pra fazer o plantio. Já tamo preparando aqui, pessoal. A rama da mandioca amarela. Bem pouquinho que nós íamos Sarvar ali dos pés que saiu. Que vingou. Mas esse ano já... Talvez nós íamos conseguir Fazer mais. Que ela ia até... Prontada já. Ela não se estragou a rama. Daí, pra passar o ano que vem Nós já íamos ter mais. Que nós tinha guardado o plantema dessa aí. Daí não... Daí só dois pés, acho que... Que vingou melhor pra tirar essas ramas. Daí o mais era dessa... A rama dessa aqui, dessa outra mandioca mais branca. E... Tamo preparando, pessoal. Aí pra plantar... Plantada a rama em pé. Afinão deitada... Dentro da... Ali da leira. Vou cortar umas aqui. Mostrar pra vocês aqui. Como é que... Como é que nós fazemos o corte aqui das ramas. Então vou preparar aqui umas... Umas ramas. Eu faço um... Um risco assim. Com o canivete. E faço um cortinho assim. Só pra... As raízes saírem aqui, não sei. Aqui nesse corte. Aí como é que nós fazemos. Aqui pra cima saiu... As raízes. As raízes. Produziu bem. Tá aqui. Dá pra cortar um pouco mais comprido. Acho que... Um cortinho aqui. E vem com o canivete fazendo outro aqui. Daí quando... Começar a sair as raízes da mandioca. Ela vai sair tudo em roda aqui. Da... Da rama. Eu... Achei bom esse jeito aí. Faz... Agora já indo pra terceira safra. Estamos plantando assim. Que nem aqui nós plantamos pouco. Pra quem planta bastante já não sei se... Aí se compensa fazer desse jeito. Mas a gente que planta pouco. Daí planta rama em pé. E... E daí as raízes saem tudo aqui nessa cortinha que nós fizemos. Quem tá acompanhando o canal aí. Já viu aí. Que eu tinha mostrado. Daquelas ramas ali. Até que ela deu boa. Só que daí a chuvarada que deu ano passado. Tudo. O clima não colaborou muito. Daí ela... Deu fracona. Mas os outros anos que eu plantei. E até eu... Tem uns vídeos no canal. Eu arrancando ali umas... Umas mandiocas. Da safra de 2022. Deu boa. As mandiocas. Só dar uma pesquisada nos nossos vídeos. Que vão achar. Mas vamos preparar esse resto aqui pessoal. E vamos fazer tudo desse jeito. E vamos plantar. Fazer... Fazer nosso plantio de mandioca esse ano. Já preparamos. Eita hein pessoal. De... Derrama. Aqui como é. Vamos ver se... Fizemos o corte. Aqui estamos preparando já da amarela. E... Cuidando aqui que... Aqui onde... Onde... Onde brota. Aqui a... A brota fica pra cima. E... Tá focando... Agora... Dei fazemos esse cortinho aqui. E... Dei fazemos esse corte aqui na... Na ponta da rama. Pra estimular a raiz sair aqui. Dei faz esse corte aqui. Dei as raízes vão... Estimula as raízes da rama sair aqui. Mas se o tempo correr bem. É rodei de... De raízes aí. As outras raízes nós plantei. Mas da... Dessa branca ainda vai sobrar aqui. Vou deixar um pouco. Vamos ver o que que vai dar. Deitei umas que é bem fininho. Essa daqui não sei se eu vou fazer o corte né. Ou se eu vou plantar deitado assim mesmo. Debaixo... Da terra. Tá achando muito fininho essa daqui. Mas essas... Aqui tem umas... Era dois pés ali que... Que vingou daí. Deu... Conseguimos ainda umas rama melhor. Mas vamos terminar aqui de preparar. E... E vamos plantar aí. Mas aqui dessa daqui já deu uma quantia boa. Essere座 palmas devem ter. E vamos plantas deistinha que acabas do. Vamos plantas deistinha que apruelei! É. Veja. Te m principais Hundreds nos ensinem. e preparemos um tanto derrama ali vamos vamos ver o que que vamos conseguir fazer vou medir aqui a leira para ver quantos que ficou entre linha e para ver aqui que nós vamos por entre planta mas eu acho que dá para ser uns 60 50 centímetros entre planta e aí 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 é uma galera é mais 30 vamos plantar com um com 60 e plantar né Dá mais viçosa essa sessenta, só você pegar uma sessenta aí, aí é sessenta em que planta, quer acabar jogando ou não? Quero. É pra deixar a pontinha aparecendo, é pra deixar a pontinha aparecendo. É daqueles que nós estamos fazendo. E a caca inchadinha do Danica é bom? Se tivesse uma... Eu vou pegar uma. Você dá umzinho dele, tá aí? Você dá umzinho dele. Você dá umzinho dele. Nosse dele. Nosse dele. Se inscreva no canal. 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 E aí pessoal. Pra mandioca, e tu quer planta aí desenvolver raiz? Vamos ver se eu arranco outro ali pra nós ver quantas raízes tem. Arranquei mais um pé aqui pra cima, e já, aqui pra cima tá ficando melhor já. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, mais um se formando. Mas já, agora que ela tá começando a ficar boa aí, essa aqui já tinha treze raízes. E se mais um tempo aí vai engrossar essas raízes aí de um jeito, não sei se você vai ficar boa aí pra consumo, né? Agora sim, até com um ano aí tá boa. Às vezes que já aconteceu ir nós arrancar umas, às vezes mais velho, e já tá muito firme ali. Mas ali tinha uma que tinha treze raízes, né? Era mais ou menos assim, ó, dos outros pés aí que, dos outros anos aí que funcionou bem o plantio e o carramo plantado em pé. E tudo raiz bem grossa. Quem entrou a primeira vez aí no canal, quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores aí, Tem um vídeo aí nós arrancando ali umas mandioca, que era ali do outro lado aí. Mas era bem mais grossa que essa aí, e sim, bem rodeado de mandioca. Mas aqui pra cima ainda tem uns pedrinhos bons. Ali pra baixo, que representava que as ramas eram mais fracas, mas não sei, pra frente ela vai ir engrossando ainda. Aí, mas agora tem que descascar essas mandioca. Vamos ver se aí tá boa de descascar. É, a Vilcene queria plantar hoje, que é lua minguante. É, ela queria plantar hoje essas mandioca. Mas isso aí, tem gente que não escoe assim o tempo aí, planta em qualquer tempo, né? Mas a gente já pega o... E a gente já tem esse costume aí, aprende aí com... Aprendi com nossos avôs aí, tudo. Esse sistema. Que nem os outros plantamos pela estação da lua aí, as culturas. Mas isso aí. Finalzinho de tarde, pessoal. E agora tem que... Arranquei ali, agora tem descascar as caças. Mandioca, vamos ver como é que tá. Sobrou uma zama, então. E sobrou uma leira aqui. Vamos ver se conseguimos aí. Outras variedades de mandioca aqui pra nós plantar nessa outra leira. Mas é isso aí, pessoal. Encerrando mais um vídeo por aqui. E agradeço a todos vocês aí que estão assistindo nossos vídeos aí. Dando seu apoio pro canal aí. Se inscrevendo. Deixando seu joinha. Comentando. Isso aí ajuda bastante nós ir pro canal tá alcançando mais pessoas. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.